O sistema de proteção SBB é uma linha de proteção completa. Ajuda a reduzir o risco de dengue em até 50% e protege sua família contra insetos. Zara pressiona a molete e ameaça a liberar o caso que ele teve com a doiva de guerra. A Débora vacilou. Acabou conhecendo um carnajete. E o carnajete.